Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noroia, este é o Eu Vim de Santos para falar de Santos 2, Grêmio 2 em Grêmio. Um resultado bom para o Santos, dadas as circunstâncias da partida, alguns erros individuais, alguns acertos individuais, chegaremos nisso também. E claro, um empate contra o Grêmio fora de casa nunca é mau resultado. Eu tinha separado alguns vídeos para mostrar já nesse pós-jogo, mas infelizmente tive problemas aqui para conseguir transmiti-los. Então vamos aqui no papo, a partida está fresca, vocês vão lembrar dos vídeos, claro, dos lances que eu citar, então confio que vocês vão entender que hoje está meio ruim. Inclusive eu, um recado aqui, eu estou meio biruleiro das ideias, estou falando no humor, mas realmente minha cabeça está cheia, estou meio avoado, o dia foi difícil. Eu não queria deixar vocês sem vídeo, vou gravar mesmo assim, se eu esquecer alguma coisa, errar alguma informação, dá uma passadinha de pano hoje, porque foi difícil, tá bom? Não quero esquecer também do parabéns para o Wesley, membro do canal que me pediu, para o Guilherme, que eu dei até uma palestra, entre aspas, fiz uma participação lá na classe dele outro dia, pediu também parabéns, eu acho. Guilherme, está me pedindo muito favor, muito favor, parou. E também para o seu Benedito, seu filho Gustavo, falou que é seu aniversário hoje, 65 anos se eu não me engano, então parabéns para você, obrigado por me assistir todo dia. Se não assiste todo dia, está errado, tipo, me assiste todo dia, estou brincando, me assista quando quiser. Bom, vamos falar de 802 Grêmio 2, eu não vou me alongar muito na questão tática, tá? Eu vou no jogador ou jogador, e aí eu paro no jogador para apontar uma situação tática, para eu não me alongar muito, eu realmente estou meio mal hoje, tá bom? Então vamos falar primeiro do goleiro, João Paulo substituiu muito bem ao John, pelo menos duas grandes defesas, a principal na minha visão, logo após o gol de empate do Santos, o segundo no caso, em que ele pega um peixinho ali, onde? Nas costas do lateral, enfim, um lance tradicional, inclusive se você assistiu na Globo, passou aqui para São Paulo e outros estados também, o Ricardinho, se eu não me engano, e o Kleber Machado falaram sobre o jogo Alemanha e Portugal, que tem análise aqui no canal, e sobre como a Alemanha naquele jogo, e tem sido uma constante no futebol mundial, fez basicamente todos os gols jogando nas costas do lateral pela direita, o ponta ou o lateral entrando na esquerda e fazendo esse gol. É uma jogada que a gente canta aqui há muito tempo, eu sempre falo, joga do lado oposto, o cara vem de frente com as águas de costas. O Santos não exatamente fez isso hoje, o Grêmio fez, e quando fez, um, o Pará falhou, dois, eu não tenho certeza se era o Madson nessa cabeça, mas enfim, quem estava ali errou também, mas o João Paulo, pelo menos nessa segunda, falhou, falhou não, nessa segunda, salvou, perdão, uma grande defesa, estou falando do Pará falhou no lance do gol. A outra grande defesa do João Paulo, que eu puxo assim de cabeça, foi aquela com 25 segundos, 30 segundos do segundo tempo, em que ele salva e desvia uma bola cara a cara, se eu não me engano, com o Ferreirinha, para escanteio, uma defesaça, numa situação em que a Zaga do Santos estava um pouco lenta. Enfim, o João Paulo substituiu muito bem ao João, porque os dois são ótimos, a gente confia nos dois. O Madson, o Pará, uma partida horrorosa, realmente o pior em campo, no lance do gol, a falha final do primeiro gol, a falha final é dele, é inacreditável que ele esteja abaixado, acho que ele tropeçou, mas enfim, continua errado, com o cara no alto cabeceando para trás, a marcação falha, ele não cola no cara, ele olha a bola, cai de costas quando vai virar para o cara, o cara toca para trás, eu até esqueci quem foi, me desculpa, torcedor do Grêmio, não é, realmente esqueci, como eu falei, eu tomei uma pancada das ideias. O Pará errou de qualquer jeito, isso eu tenho certeza que eu não estou errado, e aí no toque para trás, Diego Souza fez o gol. A partir do Pará foi muito falha, e no lance do segundo gol, em que todo mundo vai falar do Luiz Felipe, já vou fazer essa tabela para passar para o Luiz. Lembra quando eu falei no jogo contra o Fluminense, que o erro do Felipe e Jonathan, que basicamente dá assistência para o Nenê no gol do 1x0, a gente tinha que lembrar da jogada anterior, que cedeu o cruzamento, que foi um erro de passe do Luiz Felipe, você pode falar, ah, então você vai criticar o Luiz Felipe pelo erro de passe, até vou, mas não é isso que eu quero falar. É porque muita gente, quando eu mostrei aquele lance do Luiz contra o Fluminense, falou, não, mas você foi caçar o lance anterior, fala do lance do gol, um foi consequência do outro, um causou o outro. Então, para mim, foi erro do Luiz Felipe e erro do Felipe Jonathan. Hoje, você vai falar que o Luiz Felipe errou o passe, e errou mesmo. Ele basicamente errou um passe que ele precisava dar um bicão, ou chutado para qualquer outro lado, e deu no pé do jogador do Grêmio, que arma a jogada para o segundo gol. O problema, que eu quero citar, é que para o Luiz Felipe ter errado esse passe, uma jogada aconteceu antes, e que também foi um erro, e foi o que causou a consequência, que foi o erro do Luiz Felipe. Qual é esse erro? É o erro do Pará. O Pará está com a bola, ele tem dois jogadores, salvo engano, Marinho e Pirani, abertos. Se não forem Marinho e Pirani, tinha dois jogadores abertos. O Alisson centralizado, o passe estava um pouco fechado para o Alisson, mas chegou, estava um pouquinho aberto, e o Luiz Felipe atrás. Então, ele tinha Luiz Felipe, Alisson, Pirani e Marinho, ou enfim, dois jogadores que fossem. Esses dois tinham a linha totalmente aberta. O Pará gira para trás e dá no Luiz Felipe uma tijolada. O Luiz erra o passe, mas o erro de passe do Luiz só existiu porque o Pará erra um passe que ele não deveria nem sequer ter dado, porque ele tinha a linha aberta para frente. Quando eu falo que um erro causa o outro, é isso. Não é que você não estou caçando o erro para o Luiz Felipe, ou caçando o erro para o Pará. Eles erraram o Luiz contra o Fluminense, o Pará hoje. Erros causam erros, se não forem corrigidos. Olha só que coisa poética. Então, o Luiz errou, ele devia ter dado um picão, como ele fez em outros lances, mas o Pará causou o erro do Luiz Felipe ao dar um passe para trás, quando não era para passar para trás. O jogo é para frente. Ele tinha ali duas linhas de passe, duas e meia, se o Alisson ainda dava, ou era o Camacho já. Era o Camacho. Então, o Alisson já, nessa altura, já era o Camacho. Desculpa. Ele tinha linhas de passe abertas e não deu. Preferiu dar para trás. Por isso que o foco é para frente. O jogo é para frente. O Pará erra, o Luiz Felipe erra e o Santos toma o gol. Eu estava falando do Pará, tabelando com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe estava fazendo uma boa partida até esse erro. Teve um lance, acho que coisa de três minutos antes, que ele desarma uma bola central no ataque do Grêmio. Muito boa. Muito boa. E aí ele erra. No segundo tempo, ele começa tomando essa bola nas costas. Ele sai na frente do jogador do Grêmio. Termina 12 metros atrás. O João Paulo salva. Depois melhorou. Inclusive, no final do jogo, o Santos já meio que tocando a bola, esperando o apito final. Ele dribla dois caras do Grêmio e arma a jogada para o Sanches. Vou falar do Sanches daqui a pouco. Vai ser legal. Então, a partida do Luiz Felipe não foi ruim. E eu também não quero ser o cara que cata e serra e fala péssimo. Ele errou. Mas foi um erro que foi consequência de um outro erro. E no restante da partida, foi até bem boa. Boa mesmo foi a do Luan Pérez. Para mim, o melhor em campo com alguma tranquilidade. Eu, infelizmente, estou sem minhas anotações, mas teve um desarme, pelo menos no primeiro tempo, que foi uma obra de arte, que é sair o gol do Grêmio. E dois no segundo tempo, incluindo o no final, que na meia-lua, ele mata o contra-ataque do Grêmio. Eu acho que era o Douglas Costa, mas não importa. Tinha um jogador do lado esquerdo do ataque do Grêmio, completamente livre na área. O jogador que está com a bola na meia-lua não dá esse passe. E o Luan se recupera, se posiciona, fecha a linha, desarme e sai jogando. Foi uma obra de arte. Houve outras obras de arte em termos de desarme do Luan na partida. Para mim, o melhor em campo do Santos. Coisa que o Felipe Jonathan não foi. O erro do Pará no primeiro gol do Grêmio, que a bola vai nas costas dele, só acontece porque o Felipe Jonathan, por algum motivo, achou legal vir marcar no meio. O Grêmio, opa, o Rafinha ficou livre. E deu no Rafinha. Eu já critiquei trocentas vezes aqui a marcação do Felipe Jonathan, que é frágil. No um contra um, no posicional, em todos os sentidos. Hoje foi mais uma prova disso. Ele larga o Rafinha, vem para o meio, toma uma bola nas costas, sai correndo desesperado, o cruzamento sai do mesmo jeito e sai o gol. Erro infantil do Felipe Jonathan, mais uma partida fraquíssima dos dois laterais. Até o Geomota, que não é lateral, e pelo amor de Deus, não é porque ele foi bem hoje de lateral que ele precisa ser lateral, foi bem de lateral. A salvada de companhia foi uma obra-prima. Mas mesmo assim, o Douglas Costa não se criou nas costas do Geomota. Todo mundo se criou nas costas do Felipe Jonathan, enquanto ele teve em campo. Mais uma partida horrorosa dos laterais. Se o Santos não acordar e contratar um lateral direito, depois de falar do Matos, e não dar chance para o Moraes, ou achar outro lateral esquerdo, vai ser isso aí. O Santos basicamente toma gol por causa dos laterais, tomou dois hoje por causa dos laterais, e tem que ficar recuperando lá na frente. Hoje, por sorte, conseguimos. Tem jogo que não vai dar. O Alisson, eu não quero falar da lesão, no sentido de que o cara se machucou, deseja o maior ninguém. Então, eu vou tentar ignorar essa parte. Mas, com o Alisson em campo, o Santos estava perdendo e não criava absolutamente nada. no primeiro lance do Camacho, e aí eu já vou fazer a análise do Camacho também, agora. O Camacho sobe a marcação, coisa que o Alisson não faz. Quando faz, toma a bola nas costas. Ele é muito ruim marcando lá em cima. Rouba a bola. O Camacho rouba a bola. Acha. Eu acho que é o Genomota na esquerda. Depois do Marcos Guilherme, a bola volta para o Camacho, que dá um tapa de esquerda e caindo, marcado por dois, preciso, no peito do Marcos Guilherme, que sai para fazer o gol. O Camacho, com um lance, depois do jogo, ele não fez lá grandes coisas, não. O Sanches entrou, inclusive, jogou mais do que ele, depois. Mas, em um lance, o Camacho mostrou por que é melhor que o Alisson e, eu não lembro quantos minutos foi, mas, digamos, 20 minutos, o Alisson mostrou por que não tem vaga nesse time, por que não tem condição. O time sem o Alisson é outro. Qualquer jogador que passe para frente muda o time. O Alisson não passa para frente. Quando ele tenta, ele erra. De resto, ele só passa para trás e para o lado. O Alisson não pode jogar no Santos. Jogar no time titular, não sei o que eu quero dizer. Só em situações muito, mas muito, mas muito específicas. Hoje não tinha uma situação dessa, como nos jogos anteriores também não houve essa situação e dificilmente no futuro vai haver essa situação no brasileiro. Libertadores é outra história, o Santos não está mais na Sul-Americana, talvez. O Alisson não pode jogar. Torço para que ele se recupere, eu não quero ninguém lesionado. O pessoal às vezes pensa o jogador lesionou, em campo ele não vai jogar, mas na vida às vezes é ruim. Você está, sei lá, estoura ligamento, você não toma banho direito, não é isso. Parece que é muscular, claro. Torço para que ele se recupere, não é isso. Mas o Alisson não pode ser titular do Santos. O Camacho hoje pode ser titular do Santos. Um lance, de novo, contra o Fluminense, uma bola para o Marinho, o Marinho não fez. Contra o São Paulo, uma bola para o Giamota, que dá no Marinho, o Marinho faz. Hoje, uma bola para o Marinho Tilleri, O Camacho tem sido decisivo no ataque e não tem comprometido na defesa. O Alisson não aparece no ataque e compromete na defesa. Inclusive, eu não quero puxar de cabeça, mas quando o camarada do Grêmio toca para trás e o Diego Souza faz o gol, o primeiro, é o posicionamento do volante, é centralizado. Eu não vou falar que ele estava ou não estava lá, mas deveria estar. Eu não quero criticar sem lembrar o lance, que eu não estou olhando agora. Mas era para o volante estar ali, é o posicionamento do volante. Se ele não estivesse, se ele não estava, é um erro. Se ele estava, isso não alcançou a bola, é uma outra situação. Estou levantando a bola para vocês pesquisarem. Pois bem, eu não falei do Madson, eu falei do Madson agora. O Madson entrou mais de ponta de novo, tanto que quando o Madson entra, muda o sistema defensivo do Santos. O Luiz abre bastante, o Luiz abre mais e o Camacho desce. Então, não é que o Madson entrou de lateral, porque o Madson não é confiável como lateral. Inclusive, no final do jogo, tem duas bolas que são nas costas do Madson. Se eu não me engano, essa que eu falei da grande defesa de João Paulo, tem uma outra depois que o Diego Souza não alcance e a bola sai, que são nas costas do Madson. O Madson não é um lateral. O Madson, eu não sei muito bem o que ele é. Mas, lá na ponta, hoje ele não foi mal não. Ele até aproveitou das oportunidades. Teve um cruzamento que ele deu de primeira e foi bastante interessante. Mas, enfim, ele não é a solução na marcação, é isso que eu quero dizer no lugar do Pará. O Santos continua vivendo um drama por ali. O Giamotta. O Giamotta teve uma atuação bastante interessante, a gente pode falar na questão tática com ele, como ele foi útil na lateral esquerda e que como quando o Camacho entrou, ele não tinha mais por que ir buscar a bola na zaga. O Giamotta avançou e aí ele dá um, dois tapas e resolve a situação dele no lance do gol do Camacho, na jogada do Camacho para o Marcos Guilherme. Ele está ali para ajudar. O Giamotta é isso, ele não pode ir buscar a bola na zaga e ter que ficar conduzindo e olhando. Não é esse o jogo dele. O Alisson, além de piorar o sistema defensivo do Santos, o sistema ofensivo do Santos por não ter o próprio passe, ainda piora porque ele piora o jogo do Giamotta. O Alisson não pode jogar. Ponto. O Giamotta é a prova que o Alisson não pode jogar. Quantas provas a gente está construindo aqui, está enxergando aqui. Depois na lateral ele foi bem. Uma partida bastante interessante fazendo aquela dobradinha com o Lucas Braga que entrou bem também. O Giamotta e o Pirani. O Pirani foi mal. O Pirani ficou preso na marcação e não conseguiu. Para quem assistiu a resenha Santista da manhã, de quinta-feira, eu cantei a bola que a zaga do Grêmio estava muito afastada do meio e que havia um espaço para os meias do Santos entrarem por ali. O Pirani não aproveitou. O Pirani ficou encaixotado e não conseguiu jogar. Hoje realmente ele foi mal. Não foi muito útil para o time. Gemotta, Pirani, os três atacantes que entrou mais. Já falei do Matos, do Camacho, do Lucas Braga, Sanches. Que bom, que felicidade ver o Sanches de volta e que felicidade é o dia bom do Sanches. O Sanches já jogou mal. Todo mundo já jogou mal na vida. O Pelé já jogou mal. Só é raro. O Sanches já fez partidas ruins, mas quando ele joga bem é muito diferente. É incrível como ele tem uma noção de tocou, avança. Toda hora no segundo tempo o Sanches aparecia para receber a bola livre e não atrás tendo que recuar. É na frente. Como ele puxava os contra-ataques simplesmente porque ele soltou um passe, ele avança para o lugar vazio e abre esse passe para os companheiros. No lance do gol do Marinho a jogada começa do lado oposto com o Sanches, com o Gemotta e com o Lucas Braga trocando passes. Sempre para frente. Sempre tocou, avança. O Lucas Braga avança para a linha de fundo. Não deu. Voltou no Gemotta. O Sanches avançava para a direção da meia-lua. O Gemotta soltava, avançava para ponto. O Lucas voltava para receber. Rolou uma troca de passes ali e aí sai o gol no cruzamento do Lucas, se eu não me engano. A bola rebate e eu acho que por isso que estavam olhando o VAR. Eu acho que o Marcos Leme até estava impedido, mas a jogada troca. A zaga do Grêmio é que chuta para trás. E aí na minha visão isso anula o impedimento. Acho que era isso que eles estavam olhando no VAR, tanto que demorou para validar o gol. Mas enfim, deram o gol. Eu acho que era isso. Houve uma troca de posse que o Grêmio perdeu rapidamente a posse. Tocou na bola, trocou a jogada. Um gol contra a Chapecoense em 2019 teve isso. Tinha um jogador do Santos impedido, ele pega na bola, mas depois de um toque da Chapecoense e aí anula o impedimento. Enfim. O Sanches é muito diferente, cara. O Sanches quando ele está bem ele é muito diferente. Que bom é que ele voltou mostrando que continua inteligente. O Sanches mudou o jogo para o Santos no segundo tempo. Não diria que salvou ele sozinho o resultado, mas ele fez parte da melhora do Santos depois dos 25, 27 minutos até sair o gol. Do Lucas Braga, então vamos falar. Eu estou nas reservas, já fecho com ele. Uma partida interessante. Ainda sou contra ele ser reserva, mas hoje ele mostrou uma possibilidade de reserva que é jogar o Marcos para jogar solto, se movimentando e ele dominar a ponta e ele dominou a ponta. Uma partida bastante interessante do Lucas. Fala do Marcos, então que de fato rodou bastante, pegou bola na ponta direita, nesse lance do gol ele estava na direita, pegou bola no meio, ele tentou ali aproveitar o espaço que o Piranho não conseguiu e fez um gol. Saindo da esquerda, indo para o meio, tabelando com o Camacho, aproveitando o espaço vazio, se colocando bem fora da posição de impedimento e fazendo um belo gol. Boa partida do Marcos. Ou seja, na ponta tem dois jogadores indo bem na ponta esquerda. Na ponta direita o Marinho foi médio. É que aí ele faz um golaço, fica meio chato e fala que ele foi médio. Mas ele tomou muitas atitudes erradas, escolhas erradas. O chute depois do passe genial do Caio Jorge para ele foi muito ruim. Mas aí o homem mostra que ele sabe jogar bola. O Marinho sabe jogar bola e fez um golaço. E o Caio, para mim, fez um primeiro tempo muito fraco, mas melhorou no segundo, começou a participar mais, armou essa jogada para o Marinho, deu até um chute perigoso. Uma partida média do Caio, primeiro tempo fraco, segundo tempo bom. Acho que é isso, acho que eu abordei todos os jogadores, isso eu tenho certeza. Taticamente, como eu falei, eu tentei no jogador e no jogador mostrar onde eles se posicionaram, o Sanches mesmo ali, ele tentando aproveitar esse espaço que eu falei entre as águias volantes e sempre dando o passo à frente para receber de volta. Então foi mais ou menos isso, deixa eu parar por hoje porque eu tomei a cabeça, já está até explodindo aqui de dor. Vou dar uma dormidinha e amanhã tem que estar inteiro para a gente falar, enfim, não sei se é alguma coisa tática, não sei se vai ter notícia, tem o Jamota, a gente não só vai evoluir essa questão da negociação, mas eu volto para alguma coisa. Tchau!